É amor, oba-lá-lá, oba-lá-lá, uma canção. Quem ouviu o oba-lá-lá, terá feliz o coração. O amor encontrará, ouvindo esta canção, alguém compreenderá. Seu coração, vem ouvir o oba-lá-lá, oba-lá-lá, esta canção. Bim-bom, bim-bim-bom, bim-bom, bim-bom, bim-bom. É só isso, meu baião, e não tem mais nada, não. O meu coração pediu assim, só. É só isso, meu baião, e não tem mais nada, não. O meu coração pediu assim, só. Bim-bom, bim-bom, bim-bim. Bim-bom, 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 bim-bom. Obrigado. 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 Obrigado.